Hoje foi publicado um novo decreto do Estado de Goiás. Esse decreto está retomando aquele decreto lá de abril, 9653, estabelecendo o retorno do revezamento das atividades econômicas. Então, grande parte das atividades econômicas pelo decreto terá sua atividade suspensa e algumas julgadas essenciais vão estar liberadas durante esses 14 dias. Além disso, houve uma alteração para incluir nesse decreto 9653 um dispositivo que trata do transporte coletivo. O que ele disse? Ele disse que aqueles trabalhadores, aqueles empregados que laboram naquelas atividades que foram consideradas essenciais, por exemplo, pessoal da saúde, supermercado, tem uma série de atividades que estão liberadas e os trabalhadores dessas atividades eles terão prioridade de embarque no transporte coletivo. Como é que ele vai comprovar? Qualquer meio hábil, crachá, contrato de trabalho, carteira de trabalho, declaração do empregador, tem multa. O decreto 9653, ele já estabelece, ele já remete ao artigo 161 de uma lei estadual que trata dessa questão sanitária. Então, por ser uma infração que a gente considera sanitária, se aplicaria as multas previstas nessa lei. A lei classifica, vai de leve até gravíssima. Então, vai de R$ 50,00 a R$ 50,00 mil, de acordo com agravantes, atenuantes. E quem não pertencer a esse grupo de prioridade, vai poder embarcar também? Como é que vai ser isso? Ele vai poder embarcar, naturalmente, mas ele não vai ter prioridade. Ou seja, se no momento que vai embarcar, tem pessoas que comprovam que estão nessa situação, estão trabalhando nessas atividades julgadas essenciais, elas vão ter prioridade de embarque. Quem não comprovar, não terá como ter essa prioridade. A grande maioria das pessoas que a gente encontra nos terminais são pessoas que trabalham em casa de família, são domésticas, diaristas. Elas encaixam como prioridade? Não. Como é que vai ser a situação delas? Não. Não se encaixam nas atividades definidas como prioritárias no decreto. Vão ter que aguardar o novo ônibus. Não vai no primeiro, a não ser que levante mais cedo, né? A não ser que, dentro daquela lotação máxima ali permitida, se esgote ali com os prioritários e tenha vaga para os não prioritários. É, Lóris, é polêmico, mas é mais uma medida, né? Mais uma estratégia aí para conter esse avanço da Covid aqui em Goiás. Por exemplo, de um cuidador de idoso, uma cuidadora de idoso, você citou doméstica, essa coisa toda. Então, na verdade, é o seguinte, essas pessoas não terão prioridade. A prioridade é para quem trabalha em empresas essenciais, supermercado, padaria, açougue, farmácia. É isso? O home care, o cuidador de idosos, essas pessoas vão ter prioridade? Como é que vai ser essa situação? Realmente não tem prioridade. O que a gente orienta? A gente tem feito isso sempre. Pedir para que os empregadores adequem o horário, para tirar esse pessoal do horário de pico. É o tipo de medida, essas medidas restritivas, é o tipo de medida que ninguém quer adotar. O Estado não queria adotar. Causa transtorno, altera a rotina das pessoas, mas diante do quadro atual da pandemia, desse grande número de contaminados, essa progressão geométrica de casos, tivemos que adotar essas medidas. Então, o ideal é que procure o transporte coletivo em outro horário, ou mais cedo, ou mais tarde, depois do horário de pico. Tchau, tchau.